O terceiro passo muito importante é você alinhar o teu plano financeiro às suas estratégias de marketing em vendas. Isso para o ponto de vista de projeção de receita. Um negócio não vive sem vendas, não adianta, pessoal. Se você está começando um negócio, seja ele um serviço, seja ele um produto, você precisa vender, você precisa criar estratégias, montar estratégias de marketing de vendas para impulsionar as tuas receitas. Se você não fizer isso, o teu negócio vai quebrar logo nos primeiros meses. Então você precisa entender o que vai ser feito do ponto de vista de divulgação, do ponto de vista de prospecção de novos clientes, para que você venha a ter uma projeção de receita que vai ser muito importante para que você venha mapear essas receitas para nível de geração de caixa do teu negócio. Não existe planejamento sem essa projeção. Assim como você precisa dominar os teus custos, você precisa entender perfeitamente o quanto de receita, de resultado o teu negócio vai gerar no curto, no médio e no longo prazo para que você venha a ter uma visão de caixa até mesmo para o teu negócio ser um negócio muito sustentável. Então o terceiro ponto importante, entenda como que você vai fazer para gerar receita no teu negócio. E com base nesse entendimento, você projete esses recebimentos, essas tuas receitas no médio, no curto e no longo prazo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho